Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro, eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro, eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Desce, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Desce, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dor pra vim de Augustin, a estela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim 79 802 902 805 802 802 Obrigado.